Voltei, turma do segundo ano, para a nossa aula de geografia desta sexta-feira, 18 de dezembro Vamos encerrar a nossa segunda aula de hoje, será esta que eu expliquei, que é de geografia Nós vamos conversar hoje sobre o solo, onde eu trouxe um texto novo que não está no seu livro Você aprenderá coisas novas sobre o solo, vou fazer alguns comentários sobre a nossa última atividade de casa Que eu passei na última sexta-feira, e tem também algumas coisas interessantes sobre o solo que você vai aprender hoje Vocês farão uma atividade de classe no caderno, que é apenas para marcar V ou F E para casa vocês farão uma pesquisa e copiar no caderno, deixar registrado no seu caderno de geografia Pegue seus materiais para a nossa próxima aula, o texto que eu trouxe não está no seu livro Pegue seu caderno de geografia, que você vai copiar a atividade de classe de hoje E para casa você vai anotar também, porque é pesquisa, entenderam? Muito bem, vamos começar Na nossa última aula de sexta-feira, nós conversamos sobre um dos recursos naturais E nós temos que é a de graça, e é tão necessário para a nossa vida Que é o... O ar Exato O ar é um recurso da natureza que ele é essencial para todos os seres vivos Pois, sem o ar, nós não sobrevivemos Além da gente, os animais e também as plantas não sobreviveriam sem o ar E o ar, ele precisa estar limpo para que nós não fiquemos doente A poluição do ar é uma das causas principais das doenças respiratórias E com o ar poluído, nós acabamos ficando doentes As fábricas precisam colocar filtros em suas chaminés E tem aqueles dias em que, se nós podemos andar de ônibus Com outros transportes alternativos, nós vamos contribuir para que a qualidade do ar melhore Porque todo dia, todo mundo utilizando o carro Mais combustível vai sendo queimado, mais fumaça sendo lançada na atmosfera E o ar ficando poluído E é por isso que muita gente vem adoecendo Ocorre o que com tudo isso? Além da poluição do ar, das doenças, ocorre também o que eu expliquei na aula passada Que é o que? A chuva ácida Que ela acaba corroendo as plantações Pois é, isso acaba destruindo algumas plantas E tudo isso é consequência da poluição do ar Sem falar também no efeito estufa Que é a terra aquecendo cada vez mais Com o ar sendo poluído Com o desmatamento Com o lixo Com todo esse descuido que muita gente tem com a nossa natureza Isso vai deixando a nossa natureza doente Por isso nós precisamos cuidar urgentemente dela E agora nós vamos falar sobre o solo Que é onde nós pisamos Onde nós somos sustentados Onde nós caminhamos Onde fazemos as construções Onde nascem alguns seres vivos E o solo, ele é essencial também para todos E vamos ouvir agora Um texto bastante interessante Com algumas informações novas Sobre o solo O solo é a camada superficial da terra E é formado por minerais e matéria orgânica Que vem da decomposição dos animais e dos vegetais Então a camada mais superficial do nosso planeta terra Que é onde nós pisamos Onde nós caminhamos É chamado de solo E neste solo Ele é composto de material orgânico Da decomposição de animais E também de plantas Sabe quando acontece Das folhas das árvores caírem Elas ficam sobre o solo E acabam se decompondo E virando nutrientes Para as próximas plantas que nascerem Para os próximos vegetais E o solo Também contém alguns minerais Nós vamos ver também Quais são os tipos de solo Porque nem todo solo é igual Aquele solo onde nós pisamos Que tem todas as construções Dos grandes centros urbanos Inclusive dos bairros até menores Não é desse solo que nós estamos falando É exatamente da terra Onde a gente pisa diretamente No solo que contém areia Que contém o barro E a gente vai ver já já Alguns tipos dele Ele serve como fonte de nutrientes Para as plantas O solo No solo contém nutrientes Para as plantas E é um importante elemento Na produção agrícola Pois é a partir dele Que o homem produz Boa parte dos alimentos Esses alimentos Que nós gostamos bastante Porque eu mesmo amo as frutas São os vegetais E estes vegetais São plantados no solo A maçã A laranja O tomate O abacaxi A manga O coco O morango O jirimum Então todos os vegetais Frutas Verduras E legumes Todos eles são produzidos no solo As sementes são colocadas no solo Essa semente vai receber os nutrientes Que tem lá no solo E aí com o tempo ela vai germinar Precisa também da água E da luz solar Para que esta semente se desenvolva Ela vai romper a casca E vai nascer uma nova planta Um novo vegetal Por isso a importância do solo Para a produção agrícola O trigo que é plantado A cevada O milho E tantos outros vegetais O feijão O arroz O algodão Que faz as nossas roupas Que também é um material encontrado na natureza O algodão vem da natureza Onde são fabricadas as nossas roupas Onde são feitos os fios de algodão E tudo isso é plantado no solo Certo? Entenderam? Então a gente não vai plantar Colocar uma sementinha, por exemplo Em cima da nossa casa Que é coberto com placas de cerâmica Com cimento Ou com outro tipo de asfalto Lá não vai germinar Precisa ser diretamente na terra Onde tem aquela areia mesmo Lá contém os nutrientes necessários Para que as plantas sobrevivem E existem outros tipos de solo Onde são próprios para serem produzidos os vegetais Quer dizer que todos os solos Qualquer solo que eu plantar Vai nascer uma plantinha nova Um vegetal novo? Não! Nem todos os solos São propícios para nascer os vegetais Alguns nascem com abundância Realmente com uma grande quantidade Já outros não produzem Mesmo que você plantar Colocar água Adubar bem direitinho Tem alguns solos Que as plantas não nascem Não contêm os nutrientes necessários E agora Desde o início da humanidade O ser humano utiliza o solo Como recurso para sua manutenção E sobrevivência Por isso cuidar do solo É tão importante para a manutenção Do ecossistema terrestre É tão importante cuidar do solo Como os outros recursos naturais que temos Como a água e o ar O solo também é muito importante para a nossa sobrevivência E quais são os tipos de solo que nós vamos ver já já Alguns tipos de solo Existem basicamente quatro tipos de solo Você sabia disso? Pois é Alguns são propícios para o plantio Outros não são Se você já observou a natureza Já entrou em contato com algum ambiente natural Percebeu que lá tem diversos tipos de areia Vamos assim chamar E algumas são específicas para plantar Já outros são apenas para decoração Ou então para a área do brinquedo das crianças nos parques E assim por diante E os tipos de solo? O solo pode ser dividido em quatro tipos Arenoso, argiloso, humoso e calcário São esses quatro tipos Para compreender melhor a função de cada um É importante conhecer mais sobre eles Para termos um conhecimento sobre os solos Nós precisamos entender o que cada um faz Qual é a função de cada um deles O solo arenoso tem uma grande quantidade de areia Por isso o nome arenoso Arenoso vem de areia E é pobre em nutrientes Os nutrientes pouquinhos, poucos mesmo É considerado um solo de ótima infiltração Ou seja, absorve muito a água A água da chuva quando cai sobre o solo Esse tipo de solo ele absorve bem a água E por isso não é o ideal para a prática agrária Esse solo não é próprio para o cultivo Lembra que eu expliquei para vocês anteriormente Que não é todo tipo de solo que é profício para plantar Pois é, o solo arenoso ele é um desses tipos Se você plantar lá no arenoso Não vão nascer as suas frutinhas Os seus vegetais, as suas verduras não vão nascer Por causa desses motivos Ele contém muita areia Quase não tem nutrientes nele E acontece também de que a água da chuva Ele infiltra com muita facilidade O que faz com que esse solo não retenha a água E aí as plantas não iriam sobreviver O solo arenoso não é o ideal para a prática agrária O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes E possibilita a produção agrícola Pois após ser molhado Ele absorve a água tornando-se mais arejado Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes O solo argiloso contém uma grande quantidade de nutrientes Vejam, este tipo de solo Que é o argiloso É o que contém a argila É onde é extraído a argila Que é especialmente utilizada Quando nós precisamos fazer arranjos com flores Nós colocamos a argila dentro do jarro E aí colocamos as flores artificiais Para fazer a decoração dos ambientes E na argila, no solo argiloso É o que contém os nutrientes necessários Para que as plantas possam nascer, crescer de maneira saudável Ele absorve a água Só que ele torna-se bem úmido E as plantas precisam de água para sobrevivência Por causa disso é que as plantas Nascem com frequência nesse tipo de solo O solo humoso Não é o solo com humor O solo humoso é outra coisa É também conhecido como solo escuro Você sabia disso? Solo humoso é também conhecido como solo escuro E é muito rico em nutrientes Olha, outro tipo de solo que tem nutrientes Devido a grande quantidade de matéria orgânica Lembram que a matéria orgânica São a decomposição de folhas De outras sementes De frutos que vão se decompondo Vão se estragando lá no solo Só que essas folhinhas, essas frutas, essas sementes Vão servindo de nutrientes O solo vai absorver esses nutrientes E vai servir para as próximas plantas que nascerem Sendo assim, ele é bastante fértil Por isso, é muito utilizado na produção agrícola O solo humoso é rico em matéria orgânica É um dos solos também em que é próprio para plantar O solo calcário É o nosso último tipo de solo que vamos estudar O calcário é de fácil identificação Pois ele contém um grande número de pedras Em sua composição Ele é impróprio para o cultivo Pois as pedras não permitem que a raiz das plantas Desenvolvam-se O solo calcário apresenta pedras em sua composição Tem tanta pedra nesse tipo de solo calcário Que a água também não é absorvida Não contém nutrientes e não é propício para a plantação Os dois que são próprios para plantar São o solo argiloso e o solo humoso Os dois que são próprios para plantar Já o arenoso e o calcário não são próprios para o plantio Entenderam minha gente? Saber qual é a importância do solo Para que serve o solo? O solo é importante para quê? Vamos ver O solo é importante Pois ele permite a manutenção do ecossistema terrestre A partir dele As plantas retiram os nutrientes para desenvolver-se Bem como os seres vivos que dependem dele Por isso ações de cuidado com o solo São muito necessárias O cuidado com o solo ele precisa ser diário No solo nós construímos as nossas casas As ruas também são feitas E também acontece das avenidas Os hospitais, os centros urbanos O plantio onde nós podemos passear E ir ao parque Os parques aquáticos Os shoppings, a produção agrícola Então tudo é feito em cima do solo Sobre o solo E se o solo ele não for bem cuidado O que é que vai acontecer? Ele vai ficar sujo Vai ficar impróprio Vai ficar com mau cheiro Vai atrair insetos Vai atrair roedores Isso pode transmitir doenças Poluir o solo Além de prejudicá-lo Destrói a possibilidade de alimento das plantas O certo é nunca jogar resíduos recicláveis Nem da construção civil no solo O correto é esse A poluição do solo se dá Pela grande quantidade de lixo Que é jogada pela população Muitas pessoas não são conscientes Não tem essa consciência De que a gente precisa cuidar do nosso solo Imagina se todo mundo Todo dia joga papel Garrafa Plástico Vidro sobre o solo O que é que vai acontecer? Além de acontecer acidente Que as pessoas podem até se cortar Com os alumínios Com os vidros Os animais também correm perigo Vai deixar o solo contaminado Pois o lixo Ele solta um líquido E esse líquido se chama chorume Que é a decomposição de todo esse lixo E o que acontece com esse chorume? Esse chorume contamina o solo O solo fica sujo E toda essa matéria que ele tem Vai se infiltrando no solo E aquele solo fica prejudicado Todo material reciclável Precisa ser retirado Para que ele seja o que? Reciclado Reutilizado Reaproveitado Para virar um novo plástico Um novo papel E assim contaminar Menos o nosso solo Nós vamos realizar uma atividade No caderno de classe Onde vocês vão marcar V para verdadeiro Ou F para falso Ficou claro esse assunto Para vocês sobre o solo Nós vimos os tipos de solo E quais alguns cuidados Que nós devemos ter E antes de nós começarmos A nossa atividade de classe Existe uma diferença Como eu expliquei No solo com revestimento Você sabe o que é isso? O solo com revestimento São aqueles em que As nossas casas são construídas A maioria das casas Das cidades Elas contêm um piso Que é coberto com cimento Com cerâmica Ou com outro material E o solo fica Por baixo Todo esse revestimento É colocado por cima do solo E por baixo Fica a terra E na sua casa Quais são os tipos De revestimento Que você já procurou saber Quais são os materiais Utilizados Que foram colocados Sobre o piso das casas Geralmente é usado Areia Onde é um tipo de solo Utilizado para a construção Das nossas casas As areias Chamadas de areias lavadas Essa areia Contém no solo Na natureza É utilizado Na construção Quanto das paredes Quanto os revestimentos É um tipo de solo Que é utilizado Para isso Para a construção E esses rejeitos Esses materiais Que sobram Da construção Também não devem ser lançados Em qualquer lugar Eles podem também Ser reaproveitados Para a construção De novos edifícios De novas residências Certo minha gente? Alguns cuidados Importantes Para a conservação Do solo Seria evitar O desmatamento Que é uma das coisas Que acontece também Com frequência Infelizmente Derrubar as árvores É algo que deveria Ser evitado Fazer reflorestamento E não fazer As queimadas As queimadas Elas também Prejudicam O solo Pois Aquele solo Vai ficar Impróprio Para nascer Novos vegetais Quando ocorrem As queimadas Por isso Que é importante As pessoas Não fazerem Queimadas E quando for Precisar Colocar o lixo Não queimar O lixo Que também Vai exalar Aquela fumaça Vai contaminar O ar Consequentemente Vai contaminar O solo Deixar esse ar Poluído E o solo Também O lixo Tem um local Próprio Para ser colocado As caminhas De lixo Vão lá E recolhem Todo o lixo E colocam Num local Adequado Para não haver Também A contaminação Do solo Entenderam Minha gente Recicle sempre O lixo De sua casa Todas as embalagens Do shampoo As embalagens Plásticas Que cobrem Os produtos Que você compra As caixas de papel O vidro O alumínio Então não deixe De reciclar Separe tudo E coloque Nos lixeiros Que são próprios Para isso Não deixe De reciclar O seu lixo Que você vai Contribuir também Para que o solo A água O ar Fique mais saudável Para cada um De nós Entenderam Minha gente Solo Também é chamado De que? Quem lembra? Além da palavra Solo Também é chamado De terra Ou então De chão Pois é o chão Onde nós pisamos Alguma dúvida Sobre este assunto Sobre o solo Sobre poluição Quaisquer dúvidas Entrem em contato Através do aplicativo Tudo bem minha gente Vamos agora Para a atividade De classe Vocês precisarão Pegar O seu Caderno De geografia Cabeçalho pronto Estão da escola Tudo direitinho Nós vamos começar A primeira questão Você vai fazer O seguinte Marque V Para verdadeiro E F Para falso Bom Letra A O solo É a camada Superficial Da terra Sendo formado Por minerais E matéria orgânica Que vem da composição Dos animais E dos vegetais Ponto Pula a linha Letra B O ser humano Utiliza o solo Como recurso Para sua manutenção E sobrevivência Ponto Letra C Pula a linha Letra C O solo arenoso Tem uma pequena Quantidade de areia E é rico Em nutrientes Ponto Pula a linha Letra D O solo Argeloso Apresenta uma Grande quantidade De nutrientes E possibilita A criação De animais Ponto Pula a linha Letra E O solo Fumoso É também conhecido Como solo Escuro Que é muito rico Em nutrientes Devido a grande Quantidade De matéria Orgânica Ponto Pula a linha Letra F O solo Calcário É de fácil Identificação Pois ele Contém um grande Número de pedras Em sua composição Responda Essa atividade Eu volto Para fazermos A correção Júmero de pedras Se inscreva no canal. 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 Essa também foi muito fácil. Muito simples. Vamos corrigir? Letra A. O solo arenoso tem uma pequena quantidade de areia e é rico em nutrientes. Verdadeiro ou falso? Falso. Letra F de falso. Não, pelo contrário. O solo arenoso contém muita areia e é pobre em nutrientes. Essa informação que está na letra C é falsa. Escreva no letra F. Letra D. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a criação de animais. Que resposta é? Falso também. Marquem letra F. Letra E. O solo humoso é? O solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes, devido a grande quantidade de matéria orgânica. Verdadeiro ou falso é? Verdadeiro. Letra V. Letra F. O solo calcário é de fácil identificação, pois ele contém um grande número de pedras em sua composição. O solo calcário, sim, contém muitas pedras. Letra V também. Muito bem, turma. Corrigimos a nossa atividade de classe. Para casa, vocês farão uma pesquisa. Vamos lá, pesquisadores do segundo ano. Abaixo dessa questão. Você vai pular uma linha e escreva para casa. Dois pontos, pula a linha. Um, pesquise ou escreva uma poesia sobre os cuidados que devemos ter com o solo e a natureza. Você vai poder escrever com as suas próprias palavras uma poesia. Eu sugiro que vocês coloquem rima. Palavras que têm a terminação igual, certo? Natureza, beleza, lindo, lindo, certo? Palavras que têm rima. Você vai copiar. Não precisa ser uma poesia grande, mas você pode também pesquisar na internet poesias que já são prontas, que falam sobre o solo e vocês encontrarão. Você pode pesquisar na parte de imagens ou simplesmente em formato de texto mesmo. Pesquise e você vai copiar abaixo, de acordo com as estrofes que contém cada poesia. Coloque o título dessa poesia. Coloque o autor, caso você pesquise. E se você criar a sua própria poesia, um título para a sua poesia, embaixo você coloca você como o autor. E se você precisar da ajuda de alguém, coloque você e essa outra pessoa que lhe ajudou a escrever a poesia. Pois vocês se tornarão autores, os criadores desta poesia, sobre os cuidados com o nosso solo e também com a natureza. Entenderam, turma? Você pode acrescentar também os outros elementos, como o ar, a água, o cuidado com os animais. Mas fiquem à vontade para falar sobre a natureza, sobre os cuidados que nós devemos ter com a natureza. Pesquise, registre no seu caderno e não deixe de compartilhar a foto dessa tarefa, que eu quero ver se foi você que criou ou se você pesquisou e copiou. Tudo bem, gente? Eu conto com a sua participação. Não deixe de mandar a foto de suas tarefas. A nossa aula de geografia, ela vai encerrando por aqui. Que todos vocês tenham um excelente fim de semana, certo? Curtam bastante, divirtam-se e a gente se vê na nossa próxima aula. Um beijo, segundo ano, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, tchau!